Fala pessoal do canal Isso é Bem Mato Grosso, tudo bem com vocês? Vocês estão perguntando, uai Rafael, e esse javali aí? Exatamente gente, estou trazendo aí um vídeo relacionado a porco selvagem Eu gostaria de estar também perguntando para cada um de vocês Também pensam que a melhor forma de estar combatendo os javalis e os porcos selvagens Seria esses valetões aí, dessa manada de porco que vocês estão vendo? Ou aquelas cercas físicas, aquela cerca de arame, de tela Qual que seria mais funcional? E o que me chamou mais atenção gente, foi a ideia desse cara aí Tocando uma manada de porcos, provavelmente esses aí são porcos caseiros Mas o único intuito dele com certeza foi para facilitar o trabalho dele com esses porcos Qual seria a sua opinião? Fazer esses valetões aí, igual essa lavoura, né? Quem não viu esse vídeo aí? E os porcos? Acho que tinha um vídeo também que tinha até uma anta dentro desse valetão E o javali, pessoal, é uma espécie de porco europeu que teve seu primeiro registro na América do Sul Datado por volta de 1904, na Argentina Acredita-se que a invasão do javali a selvajado tenha ocorrido pela fronteira sul-oeste do Rio Grande do Sul Com o Uruguai, né? E por ele ser um porco mais agressivo que esses porcos selvagens Por exemplo, cateto, queixada Ele é um porco que ele toma de conta, entendeu? O único jeito é estar fazendo esses valetões aí Para estar evitando Mesmo assim, eu acho que não tem controle total Sempre tem alguns que vai passar do outro lado E vai aí acabar um pouco com as plantações Mas o objetivo, na minha opinião, que seria melhor Era esses valetões Gente, olha a chuva de porco aí nessa lavoura Olha aí É porco brotando debaixo da terra, gente Nunca vi tanto porco na minha vida Nada mais, nada menos Uns 200, 200 e poucos porcos do mato Vai estar aí nessa manada aí E pra mim, que isso aí seja queixada Tá mais pra queixada que cateto Na minha opinião Se eu estiver errado, vocês me corrijam, viu gente? Muitos perguntam Rafael, será que pode comer carne de javali? É, gente O consumo da carne dessa variedade selvagem de suíno Assim como o contato com a saliva e o sangue do animal Não são recomendáveis por causa da possibilidade De transmitir agentes causadores de doenças Como brucellose, leptospirose, toxoplasmose, circose e raiva por seres humanos Gente, olha também o vídeo que foi flagrado aí Olha o tanto de queixada É até bonito de se ver, né gente? Olha Olha a quantidade, né? Pra quem não sabia Através da saliva Pode transmitir Esses agentes causadores aí Desses queixada aí Desses cateto Do javali Né? Que são Tudo é porco Mas Só o javali que é um porco mais É, como que se diz Asselvajado Olha aí também A ideia Que esse cara teve E deu êxodo, né? Os porcos voltaram pra trás E aí Eu faço a pergunta pra vocês Qual que seria mais vantajoso Tá fazendo um cercado Desse aí Pra tá pegando esses animais Ou aqueles valetões, galera? Dê a sua opinião aí Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Obrigado por ter assistido esse vídeo até no final Pode ter certeza que novidade Você só encontra aqui no canal Isso é bem Mato Grosso Então, gente Não queira encontrar com desse aí Numa plantação Que ele vai botar você pra correr Pode ter certeza disso, viu? Até o próximo vídeo E abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri